Yohuuu chita chinomina genkika Oriwa Yuji e sejam bem vindos ao meu canal Yuji Polystation e hoje vou mostrar para vocês o meu logo que eu acabei trabalhando nele durante esses dias e também o nome do canal Yuji Polystation, também trabalhei um pouco no sei lá no design da palavra Yuji Polystation e vou mostrar para vocês e aí o que acharam? e também eu criei o meu cartãozinho meu cartãozinho e é isso aí, quer ter mais novidades sobre o meu canal sobre mim mesmo? então siga lá no arroba KiraCurby, lá no twitter e lá no facebook Yuji Polystation, beleza? e também quero dar um aviso aqui que amanhã não vou trazer vídeo porque eu estarei na BGS então eu ficarei o dia inteiro fora então é isso aí, espero que vocês tenham gostado deixem aí seus comentários sobre o meu logo e a minha nova marca e é isso aí, a gente se vê no próximo vídeo valeu e sayonara!